Ou pra baixo também, né, Marcelo? Ela pode alterar ou não. Ela pode manter a nota como está, alterar pra cima ou pra baixo. Vamos pro Infantil 1 agora. Temos, realmente, vai ser sensacional, hein, Carol? A Keila Santos, do Gorba, da Bahia. Vamos começar com o Infantil 1 mais uma vez. Vem com a gente. CB Ginástica ao vivo é a hashtag. Vem com a gente. 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 For me São menores, então esse arco pode ser Um pouquinho menor Infantil 2 Na prova de arcos Tem a Isadora Beduski Agiblu Santa Catarina Vamos acompanhar agora, você vem com a gente Hashtag CBG É melhor, CBGinástica ao vivo É o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica Mais uma apresentação agora Nos arcos Isadora Beduski Agiblu Santa Catarina Aqui na Arena Carioca 3 Comentários da Carol Brasil Comentários da Carol Brasil O Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica O Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica O Campeonato Brasileiro Caixa de Mesa Amigua Amigua As transformações de ritmo Amigua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Infantil 1, Cassandra, Nascimento, Jardim, Sergipe vai se apresentar daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar tudo isso aqui direto da Arena Carioca 3. Seja bem-vindo. TV CBG na TVN Esportes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma ótima apresentação aí, hein, Carol? Infelizmente, ela teve dois grandes erros, né? Ela deixou o arco cair num elemento de giro, onde ela estava fazendo rotações. E aí o arco foi lá longe, ela teve que buscar o arco. E nisso ela vai ser bastante despontuada na execução. Mais uma a se apresentar agora do Tuiuti Paraná, Rafaela Zavoski. Ela é do Infantil 2 na prova de arcos. Vamos acompanhar a Rafaela Zavoski, Tuiuti Paraná, daqui a pouquinho, aqui na Arena Carioca 3. Vamos acompanhar a sua apresentação. Vem com a gente, hashtag CBGinástica ao vivo. Tuiuti Paraná. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Paraná. Vamos acompanhar o público gostando muito aqui na Arena Carioca 13. Tenho certeza que você, onde estiver ao vivo e online com a gente, está curtindo também demais, hein? Paraná. 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 Está aí, mais uma apresentação, Carol. Mais uma ótima apresentação no Infantil 1, Isabela e Silva. Sim, uma apresentação por poucas faltas. Ela que escolheu um colã com essa ombreira realmente bem bonito. Está de parabéns. Está de parabéns mesmo. Agora, a Luísa do Amaral Pugliese do Campineiro São Paulo Infantil 2. Vamos acompanhar. Amaral Pugliese do Campineiro Amaral Pugliese do Campineiro á Abertura Mais uma apresentação, Carol Brasil, Luísa Pugliese, Campineiro e São Paulo. Excelente apresentação. A treinadora e a ginasta investiram bastante na parte artística, na expressão facial, na expressão dos braços. Foi uma apresentação muito bonita. Você vê aí dois arcos nas laterais do tapete. Esses arcos são arcos reservas, então a ginasta tem o direito de usar esse aparelho se acontecer alguma coisa com o aparelho dela. Caso o aparelho saia da quadra ou caso o aparelho quebre, a ginasta tem o direito de usar esse aparelho reserva que está aí nas laterais do tapete. Tem mais uma apresentação já já aqui na Arena Carioca 3. A Fernanda Heinemann, Sadia, Paraná, Infantil 1. Apresentação com arco. Apresentação com arco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mais uma super apresentação aqui na Arena Carioca 3, Caral, a Fernanda Heinemann do Sadia. Estou feliz com a coreografia, uma coreografia bem difícil na parte do aparelho, onde ela realiza elementos com o aparelho, manejo do aparelho, foram muito bem feitos, elementos de risco também, vai ser bastante valorizada nessa parte. Essa é a Bianca Reis do Céu de São Paulo. E a faccia de blu Poi de improvviso venivo dal vento rapido E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, Feliz de estar lá em cima. E volava, volava, feliz, Feliz de estar lá em cima. Mais uma super apresentação aqui na Arena Carioca 3, Caral, Brasil. Olha, essas meninas realmente estão fazendo muito bonito no tapete, tanto na parte de aparelhos, quanto na parte de dificuldades corporais, muito expressivas, muito habilidosas. Estão de parabéns aí as ginastias do Infantil nível 1 e 2. É isso, a gente acompanhando por aqui a prova por aparelho, o arco sendo apresentado agora, Infantil 1, Infantil 2, e você vem com a gente, a hashtag é CB Ginástica ao vivo. Agora a Luísa Traspadini, do Espírito Santo, campeãs. Vamos nessa, então. Música 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 E, portanto, a Luísa Traspadini, do Espírito Santo, Carol. Excelente escolha da música, uma música muito alegre, muito dançante. Ela teve algumas poucas faltas na execução, mas nada que vai prejudicar tanto a nota dela, afinal, ela já é finalista do aparelho arco. Então, e, portanto, voltamos agora ao Infantil 2. Tivemos há pouco com a Luísa Traspadini, do Espírito Santo, agora a Júlia Lara, do Tuiuti Paraná. Vamos acompanhar Infantil 2 mais uma vez. Essa é a TV CBG na TV Nesportes. Uma parceria dando muito certo. Parabéns à TV CBG pela iniciativa. Estamos juntos nessa, em mais uma competição ao vivo e online. Dessa vez aqui da Arena Carioca 3, com o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica. Vamos acompanhar a Júlia Lara. Música Música Muito diferente de esse conceito, cara mesmo, eu lhe traigo pinga-lista que é a minha gente. Bum, 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 bumbata. Bum, 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 bumbata. Música 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 Boa noite. Boa noite. Infantil 1, onde Letícia Silva do Paraná vai se apresentar neste momento na Arena Carioca 3. Hashtag na tela, CB Ginásica ao vivo. Vem com a gente, TV CBG, na TV Nesportes. No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here. Nothing can harm you. My words will warm and calm you. May you love me every waking moment. Turn my head with talk of summertime. Promise me that all you say is true. That's all I ask of you. May you share with me one love, one life's only. Say the word and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning. Love me, that's all I ask of you. Anywhere you come, let me go to you. And, portanto, a apresentação da Letícia Silva, Agir Paraná, Carol Brasil. Primorosa essa apresentação, uma ginasta muito elegante, interpretou muito bem a música, uma música mais lenta, a escolha da treinadora de uma música mais lenta, onde ela tem que trabalhar bem os braços no ritmo da música e ela realmente foi perfeita. Agora voltamos ao Infantil 2 com a Brenda Santana do CERC São Paulo se apresentando por aqui. Esse é o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, essa é a TV CBG na TV Nesportes. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, portanto, a apresentação, mais uma, a Letícia se apresentou ainda há pouco, agora a Brenda Santana do CERC São Paulo, Carol. Uma graça, utilizando elementos de risco difíceis para essa categoria do infantil, entrou no tapete, deu conta do recado, parabéns. Voltamos ao Infantil 1, já já, Ana Luíza de Souza, do AGRD Joinville, Santa Catarina. Está aí, portanto, a Ana Luíza de Souza, AGRD Joinville, Santa Catarina e essa é a segunda etapa do Circuito Caixa de Ginástica aqui na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, TV CBG, na TV N Esportes. Seja muito bem-vindo, TV CBG, na TV N Esportes. Seja muito bem-vindo, TV CBG. Mais uma super apresentação por aqui, a GRD Joinville, a Ana Luíza Souza, de Santa Catarina. É uma pena, um errinho. No último elemento, ela deixou o arco escapar, mas logo recuperou e conseguiu terminar na música, na ginástica rítmica. As ginásticas, elas têm que terminar exatamente quando a música termina. Nada é avaliado depois que a música acaba. Então, ela conseguiu pegar o aparelho e já finalizar juntinho com a música. Agora, pelo Infantil 2, a Yasmin Lost, Fantástica, Paraná. Vamos acompanhar a sua apresentação, hashtag CBGinástica ao vivo. Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MARIOCA 3 No Parque Olímpico do Rio de Janeiro A hashtag está na tela CB Ginástica ao vivo Ana Clara Ferreira de Betim Minas Gerais Se apresentando nesse momento com o arco A CIDADE NO BRASIL Música Música Tchau, tchau. E aí, portanto, Ana Clara Ferreira de Betim, Minas Gerais, terminada a participação infantil 1, infantil 2 com o arco. Carol Brasil, conta pra gente aí. Como é que foi esse nível? Achei alta, hein, Carol? Muito, muito alta. Essa ginasta fechou muito bem essas finais de arco. Realmente ela arrasou, entrou no tapete, fez tudo que tinha que ser feito, treinado por ela, pela treinadora. E agora estamos aqui com a Bruna Rosa, a nossa assistente técnica aí da seleção brasileira. Bruninha, e aí, como estão os treinos? Como tá a expectativa aí pra esses Jogos Pan-Americanos? Como as meninas estão treinando? Conta um pouco pra gente. Oi, gente. A gente tá muito feliz, muito empolgada. As expectativas pros Jogos Pan-Americanos são sempre as melhores. A gente tá em busca e lutando pelo Hexa Campeonato. As meninas estão muito focadas, querendo muito, e a gente tá trabalhando incansavelmente pra esse Hexa vir. E aí a gente vai ter daqui a pouco as apresentações da seleção brasileira de conjunto e também das ginastas reservas, que também vão fazer uma apresentação de gala, né, Bruninha? Conta pra gente. Nós preparamos essa pequena surpresa especial pra esse campeonato, colocar as reservas também em quadra, que estão bem preparadas. E muito felizes por estar fazendo parte dessa comemoração, né? E as titulares que vêm aí com tudo, mostrando essa série. Tomara que seja um espetáculo lindo hoje, pra vocês conferirem e ajudarem o Brasil com toda essa energia positiva pra esses Jogos Pan-Americanos. Obrigada, Bruninha. Com certeza estamos aqui na torcida, aguardando a apresentação da seleção brasileira. Já, já, assim que a gente terminar a categoria infantil, a gente vai ter as apresentações da seleção brasileira principal e também das ginastas fazendo uma apresentação de galas, ginastas reservas. Vai ser demais, vai ser demais. Vem com a gente. A gente tá no Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica. Aliás, uma super iniciativa da TV CBG, da Confederação Brasileira de Ginástica. Hashtag valeu, CBG. Hashtag parabéns, CBG. Hashtag tirou onda, CBG, hein, Carol? Muito bom, Marcelo. Realmente, a nossa presidente, Maria Luciene Caixa Rezende, tá de parabéns por nos proporcionar aí essa transmissão ao vivo de um dos principais campeonatos que a gente tem aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica. Vamos nessa, então. Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a Arena Carioca 3, é a TV CBG. Tá perfeito, então. A gente tá vendo ali, ó, uma imagem aqui frisada do placar à esquerda. Você vai ver a nota. Vai ser um barato a apresentação aqui agora do aparelho Massas no Infantil 1 e no Infantil 2. Depois nós teremos cordas no Infantil 1 e no Infantil 2. E, a partir das 5h30 da tarde, teremos a competição individual no adulto. Afinal, por aparelhos, vai ser muito legal. Começando agora no aparelho Massas, aqui você acompanhando tudo isso aqui na TV CBG e na TV N Sports. Vamos nessa com a Letícia Silva do Agir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito boa apresentação. A gente tem as massas aí que elas podem ter entre 35 e 50 centímetros nessa categoria do infantil. E elas pesam no mínimo 100 gramas cada massa, né? Então, às vezes a gente tem, para a gente ter mais ou menos a ideia do tamanho do aparelho, é claro que na categoria infantil eles podem ser um pouquinho menores. Cassandra Nascimento, Jardim Sergipe, infantil 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, portanto, a Letícia Silva ficou com a nota 11 e agora mais uma apresentação por aqui, a apresentação da Cassandra Nascimento, querida Carol. Sim, excelente apresentação, uma massa rosa, né? Bem bonita, um colã também muito alegre, tendo a ver com o tema da música, onde é valorizado na parte artística. Então, a gente tem as notas da arbitragem na dificuldade corporal, na dificuldade do aparelho e também na parte artística. Mais uma apresentação, agora no Infantil 2, a Ana Clara Pereira, Tuiuti, Paraná. Vamos acompanhar. E aí, portanto, a gente tem as notas da música. E aí, portanto, a gente tem as notas da música. E aí, portanto, a gente tem as notas da música. E aí, portanto, a nota da Isabelle Marciniac do Agir foi 10,450 e agora tivemos a apresentação da Ana Clara Pereira, Tuiuti, Paraná. Carol, Brasil. Também fez uma apresentação bem bonita, sem grandes faltas, utilizou bastante os manejos do aparelho, onde a gente, na massa, tem que fazer, além dos lançamentos, das recuperações, a gente também tem que fazer molinetes, rotações com as massas. Quanto mais variado esse movimento, melhor em direções diferentes, lançar as massas em direções diferentes. Então, tudo isso bem variado é bem valorizado pela arbitragem e a nota, consequentemente, vai sair mais alta. A Caçambra Nascimento dos Jardins 10 e 500. Essa é Isabelle Silva, do Sadia, Paraná. Vamos acompanhar. A Caçambra Nascimento dos Jardins 10 e 500. A Caçambra Nascimento dos Jardins 10 e 500. A Caçambra Nascimento dos Jardins 10 e 500. mais popular, ela aproxima muito o público da apresentação e a apresentação fica muito mais animada ela realmente fez uma apresentação muito alegre, muito dançante ágil, sem grandes perdas do aparelho, então vai conseguir uma excelente nota Ana Clara Pereira do Tuiuti Esporte Clube ficou com 7,950 daqui a pouco vamos passar todas as notas nesse momento mais uma apresentação por aqui é a Rafaela Zavoski do Tuiuti Paraná Infantil 2 do Tuiuti Paraná O Tuiutiesi é a Rafaela Zavoski – Associa ieri viva aqui – – Associa ieriviva é a Rafaela que vai precisar de é a Rafaela Zavoski do Tuiuti seventy Sãoinsp pits E, portanto, mais uma apresentação, Carol Brasil, mais uma apresentação aqui na Arena Carioca 3, Rafaela Zavosky. Excelente coreografia, excelente escolha da música também. Ela teve uma pequena falta na primeira parte da série, onde ela deixou uma das massas cair no chão, e ela vai ser penalizada na execução, mas a apresentação foi muito bonita. Rafaela Zavosky, portanto, se apresentando agora, a Ana Luísa Souza, do AGRD Joinville Infantil. Rafaela Zavosky Rafaela Zavosky Rafaela Zavosky Ela errou e fez a série ainda mais segura, conseguiu acertar os lançamentos, conseguiu acertar as dificuldades do aparelho e fez uma excelente apresentação. Portanto, agora voltamos ao Infantil 2, Natália Metzner, Agibu Santa Catarina. Rafaela Zavosky 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 E, portanto, mais uma apresentação. Agora, a apresentação da Luísa Traspadini, Carol Brasil. Ela gostou da apresentação, saiu da apresentação bem firme, bem satisfeita com o que ela fez na quadra, usou bastante a quadra, isso é valorizado também pela arbitragem, o uso dos 13x13 do aparelho, fez diferentes manejos do aparelho, molinetes, rotações, também vai conseguir uma boa nota. Agora, voltamos aqui ao Infantil 2 com a Bianca Reis, do CERC São Paulo. E agora, voltamos aqui ao Infantil 2 com a Bianca Reis. E agora, voltamos aqui ao Infantil 2 com a Bianca Reis. Está aí a Bianca Reis, do CERC São Paulo, pelo Infantil 2, Carol Brasil. Gostei muito da escolha da música, gostei muito da coreografia, mas, infelizmente, ela deixou a massa cair no chão por três vezes e ainda fez um final bem inseguro. Então, ela vai ser despontuada na parte da execução, mas a parte de execução artística foi muito boa. Agora, voltando ao Infantil 1, a Isadora Carnielli do Agir, do Paraná, sexta, se apresentar nessa final do Infantil 1. A Isadora Carnielli do Agir, do Paraná, sexta, se apresentar nessa final do Infantil 2 com a Bianca Reis. E agora, voltamos aqui ao Infantil 2 com a Bianca Reis. E agora, voltamos aqui ao Infantil 2 com a Bianca Reis. E aí, mais uma apresentação. O Henry está por aqui pela CB Ginástica ao vivo, a hashtag no Twitter, mandando parabéns, um abraço para o Luiz, para o Michael, para a Milena. Estão no Ceará, Guilherme de Satanária, a Mariana Gimeli também, o Max Cavalcante. Um abraço para o Max Cavalcante, está todo mundo com a gente. Um grande abraço para a Jéssica, que, mais uma vez, manda um beijo para a Luísa, para a Angélica, todos os trabalhos fora de quadro e tudo mais. Amário, Beto Venturini, todo mundo por aqui. Carol Brasil, mais uma grande apresentação, né, Carol? Sim, sim, ela fez uma apresentação muito bonita, assim como nos outros aparelhos, com algumas faltas também na execução. A massa, por ser, na verdade, é um aparelho que, na verdade, são dois. Ele é duplo, então, é mais fácil das ginásticas deixarem cair no chão. Então, a gente tem que ter mais atenção na hora da coreografia. Beatriz Pereira, Cerque São Paulo Infantil 2. Beatriz Pereira, Cerque São Paulo Infantil 2. Beatriz Pereira, Cerque São Paulo Infantil 2. Daí, Carol, a Beatriz Pereira, Cerque São Paulo, mais uma apresentação no Infantil 2, hein, Carol? É uma pena, no finalzinho, ela não conseguiu pegar aí a massa, mas conseguiu terminar bem cravadinha junto com a música. Um colã muito bonito, com bastante brilho, né? A ginástica é isso, é brilho, é beleza, é elegância, é plasticidade. Uma excelente apresentação. Parabéns. Agora, pelo Infantil 1, Keila Santos, da equipe Gorba, na Bahia, vamos lá. Penúltima apresentação na massa, no Infantil 1. Vamos para Keila Santos, equipe Gorba, da Bahia. E aí, gente, Tchau. Tchau. Mais uma apresentação, aliás, ótima apresentação da Keila Santos Gorba Bahia, hein Carol? Sim, muito bonita, excelente escolha da música pela treinadora. Ela deixou a massa cair duas vezes no chão, então ela vai ser despontuada na execução técnica. A execução é dividida entre execução técnica e execução artística. Então, na execução técnica, ela vai perder uns pontinhos. A gente viu ali no fundo a nota da Isadora Carnielli, a maior nota até agora, na massa no Infantil 1. Daqui a pouquinho vão passar todas as notas. Mais uma vez, passou no fundo agora a apresentação da Isabela Torres, do Kassab, Distrito Federal. Tchau. 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 Tá aí, Isabela Torres, do Kassab, Distrito Federal, Carol Brasil. Muito bonita a apresentação. Ela acabou um pouquinho fora da música. Como eu expliquei, a ginástica tem que terminar juntinho com a música. Não pode terminar depois, porque ela também vai ser despontuada aí na sua nota. Vamos de novo para o Infantil 1. Da Sadia, Maria Eduarda Alexandre, a última a se apresentar nas massas no Infantil 1. Vamos acompanhar. Você vem com a gente. A hashtag está na tela. Manda sua mensagem. CB Ginástica ao vivo. Essa é a TV CBG na TVN Esportes. A TV CBN Esportes. E eu disse que tornerou. A TVBN Esportes. Vai, vai. A TVBN Esportes. A TVBN Esportes. A TVBN Esportes. E aí E aí, portanto, mais uma super apresentação aqui na Arena Carioca 3, Carol Brasil, mais uma, o nível está altíssimo, a Maria Eduarda Alexandre do Sadia. Sim, muito criativa essa apresentação, a treinadora colocou elementos bem diferentes com aparelho e aí ela vai ser valorizada na parte de dificuldade, onde a gente tem o D1 e o D2, que analisam as dificuldades corporais, e o D3 e o D4, que analisam as dificuldades com aparelhos. Agora as três apresentações finais do Infantil 2, começando com a Ana Clara Ferreira de Betim, Minas Gerais. Vem para a TV CBG. E aí 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 Que beleza, hein, Carol? Muito bonito esse porco rir de músicas, né, músicas dançantes, músicas animadas, músicas conhecidas, músicas populares aqui, né, do Brasil, muito legal, excelente apresentação, excelente escolha da treinadora, dos elementos, junto com a música, o tema, e aí ela vai ser bastante valorizada na parte artística. Teve algumas faltas técnicas, né, deixando a massa cair no chão, mas com certeza ela vai ter uma excelente nota e já está muito feliz por estar entre as finalistas, com certeza. É isso aí, Carol. A gente está vendo aí a nota da Isabela Torres do Kassab lá atrás, 950. Lembrando que assim que acabarem as apresentações do Infantil 2, passaremos todas as notas dos infantis 1 e 2 nas baças. Vem com a gente, a hashtag é CBGinasca ao vivo, mais uma apresentação no Infantil 2 aqui na massa, a Júlia Lara do Tuilti do Paraná, entrando na quadra nesse momento, essa é a Arena Carioca 3, estamos ao vivo, TV CBG na TV N Sports. Vamos nessa. Tchau. 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 E aí, Carol, essa foi a Júlia de Souza Lara do Tuilti, Paraná, penúltima no Infantil 2. Arrasou, um final super segura, um final difícil. Ela conseguiu aí fazer exercícios diferentes, elementos diferentes com a massa no manejo do aparelho e com certeza vai ser valorizada nessa parte de dificuldade do aparelho. A escolha da música também foi ótima pela treinadora. Parabéns. Já, já, a última apresentação no Infantil 2, lembrando que essa é a TV CBG na TV N Sports, no Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, a segunda etapa do Circuito Caixa de Ginástica, você com imagens ao vivo aqui da Arena Carioca 3, nessa super iniciativa da Confederação Brasileira de Ginástica. Parabéns à CBG, afinal de contas, levando para o mundo inteiro o melhor da ginástica do Brasil, ao vivo e online, Carol. Sim, com certeza. Maria Luciene Cacho Rezende, a nossa presidente da federação, está de parabéns por essa iniciativa de transmitir um campeonato tão importante como esse, o Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, para todo mundo que tiver acesso, você pode ver do celular, pode ver do tablet, pode ver do computador. Realmente, o futuro chegou para a ginástica, né, Marcelo? Chegou. Melhor definição foi, tu é gênio, Carol. O futuro chegou, o futuro chegou para a ginástica, Thaís de Oliveira, se beneficiando desse futuro que chegou, sendo acompanhada no mundo inteiro agora, Thaísinha de Oliveira, do Sojipa, Rio Grande do Sul, a última a se apresentar no Infantil 2, em massas. Vamos nessa, vem com a gente, da Arena Carioca 3 para o mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tá aí a Thaís Oliveira, mais uma super apresentação, encerrando o Infantil 2, o Infantil nas massas, Carol. Muito boa apresentação, fiquei muito satisfeita aí com essa final do Infantil nível 1 e 2, as ginásticas fizeram um grande espetáculo aqui para nós. Agora vamos falar as notas, Marcelo, para o público de casa ficar sabendo? Vamos falar, vamos falar as notas. Então, bom, não temos ainda as notas, a totalização das notas do Infantil 2, mas já temos as medalhas no Infantil 1. No Infantil 1, nós tivemos a Letícia Silva com 11 cravados, tivemos a Cassandra Nascimento com 10 e 500, a Isabelle Silva do Sadia com a medalha de ouro com 13 e 200, medalha de ouro no Infantil 1 nas massas, a Ana Luísa Souza com 11 e 600, a Luísa Traspadini com 11 e 100, e essa multa está meio alta aí, hein, rapaziada? Com 11 e 100, a Luísa Traspadini, a Isadora Carnielli com a medalha de prata com 12 e 950, a Keila Santos com 8 e 950, e a medalha de bronze para Maria Eduarda Alexandre com 12 e 600. Falta a nota da Thaís Oliveira. Por enquanto, vamos divulgar aqui as notas do Infantil 2 em massas, a Isabelle Marciniac com 10 e 450, vai ficando, por enquanto, com a medalha de prata, porque a Júlia Lara fez 10 e 650, acabei de ver aqui, vai ficando com ouro. Bom, Isabelle Marciniac com 10 e 450, a Ana Pereira do Tuiuti com 7 e 950, a Rafaela Zavoski com 7 e 600, a Natália Metzner com 10 e 150, a Bianca Reis com 7 e 450, a Beatriz Pereira com 8 e 350, a Isabela Torres, é isso aí, Isabela Torres do Kassab, 9 e 150, a Ana Ferreira 6 e 900, e a Júlia Lara vai ficando com a medalha de ouro, a Júlia Lara com 10 e 500. A Thaís Oliveira nota agora 9 e 250, portanto, primeiro lugar no Infantil 2, Júlia Lara com 10 e 500, segundo lugar a Isabelle Marciniac com 10 e 450, terceiro lugar para a Natália Metzner com 10 e 150. Carol? Sim, agora vocês já viram que eles trocaram os aparelhos aí, os aparelhos de reservas do tapete, esse tapete que tem 13 por 13 metros, e já colocaram as fitas, uma fita de cada lateral do tapete, onde a ginasta tem o direito de usar essa fita, caso aconteça alguma coisa com o seu aparelho, deu um nó, ou então o aparelho saiu da quadra, ficou muito longe para essa ginasta buscar, ela pode pegar o aparelho reserva para continuar a sua coreografia. Essa fita que tem 4 metros para essa categoria, enquanto no adulto a gente tem 6 metros. Tá bom então, essa é a Arena Carioca 2, e a gente volta daqui a pouquinho, daqui do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a TV CBG, na TV N Sports, a sua ginástica de alto nível, ao vivo e online. Com imagens da Arena Carioca 3, aqui no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho a gente vai encerrar a categoria infantil. Já tivemos mãos livres, tivemos arcos, tivemos massas, e agora teremos cordas. Lembrando que às 5h30 da tarde, começaremos a competição individual adulta. Estaremos juntos nessa. O presidente está chegando por aqui, que é sensacional, a TV CBG, essa super iniciativa da Confederação Brasileira de Ginástica. é você acompanhando com a gente, a TV CBG, na TV N Sports, com todos os parceiros, e com tudo mais. A Carol Brasil está aqui com a gente, o presidente Luciano está por aqui também. Carol, vamos falar com a presidente, afinal de contas, estamos no intervalo entre 3º e 4º aparelhos, nesse infantil por aparelhos. Daqui a pouquinho, a complementação, o complemento com as cordas, tivemos mãos livres, tivemos arcos, tivemos massas, teremos cordas, teremos adulto, e muito mais aqui na TV CBG. Vamos nessa aí, Carol, com a presidente, é uma honra recebê-la aqui na nossa cabine, não é não? Sim, com certeza, professora Luciene, a gente está aqui elogiando muito essa transmissão, a honra da gente poder transmitir esse campeonato, que é muito importante para a ginástica do Brasil. E aí, o que você está achando do campeonato? Qual a sua expectativa? Boa tarde a todos. Primeiramente, uma alegria muito grande, nós já termos esse canal, dando oportunidade às pessoas que não estão aqui, de conjuntos, apresentando a coreografia oficial, apresentando a coreografia de gala, e vamos continuar agora, né? Marcelo, muito obrigada, presidente, é uma honra tê-la aqui nessa transmissão, obrigada por essa transmissão, parabéns pela iniciativa da CBG. Tá bom, então, nossa presidente Luciene, um beijo para a senhora, tá bom? Um abraço bem grande para vocês, um bom trabalho, e a todos os telespectadores. Vamos nessa, então, agora, nas cordas, teremos infantis 1 e 2, começando com a Keyla Santos, Gorba Bahia, vamos acompanhar. Olha, é fita, tá certo aqui, minha produção, é fita, a fita, na super fita, teremos agora a Keyla Santos. a Keyla Santos. e a Keyla Santos. E, portanto, primeira apresentação no Infantil 1, com as fitas, Keyla Vitória Santos, Gorba Bahia, Carol Brasil. Excelente apresentação, a gente vai ter mais uma vez, oito ginastas, na categoria infantil nível 1, nas fitas, e dez ginastas, na categoria nível 2, também nas fitas. Agora, a apresentação do Infantil 2, a Rafaela Zavoski, Tuiuti, Paraná, a primeira a se apresentar, no Infantil 2, nas fitas. Vamos nessa, então, vem com a gente, hashtag CB Ginástica ao vivo, essa é a TV CBG, na TV N Esportes, tudo sempre ao vivo e online. e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Tchau. E aí, Dona Carol Brasil? Muito bonita a apresentação. Conseguiu fazer as exigências lá do aparelho, espirais, serpentinas, passagens por dentro da fita, que é muito importante porque o árbitro consegue diferenciar uma ginástica da outra também pelo manejo do aparelho. A fita é um aparelho grande, é um aparelho que tem 4 metros, ela não pode encostar no seu corpo, a não ser que seja de maneira intencional, né? Tirando isso, ela não pode encostar no seu corpo e também não pode sair da quadra. Então é um desafio aí para a ginasta tentar manter esse aparelho enorme dentro da quadra, conseguindo fazer o manejo e os desenhos da fita o tempo todo. Vem a Brenda Santana do CERC São Paulo, a quarta a se apresentar com uma fita no Infantil 2. Vem com a gente, essa TV CBG na TV N Esportes, a sua ginástica ao vivo e online. Hashtag CBGinástica ao vivo. Imagens da Arena Carioca 3. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rest. I'm breathing in the chemicals. I'm waking up. I'm breathing in my bones. Now you make my system more. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. 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 I'm waking up. I'm waking up. I'm waking up. I'm waking up. Aí, mais uma apresentação. Aqui na Arena Carioca 3, Carol Brasil. Muito bonita essa música. Muito bonita a coreografia também. Ela teve algumas faltas em elementos de bumerangue, onde ela não conseguiu recuperar o aparelho. E aí, por isso, ela vai ser despontuada também na execução. E aí, portanto, agora voltamos ao Infantil 1, a Letícia Evangelista Lisboa, do Grêmio Náutico União, se aprontando. Ela aqui é do Rio Grande do Sul, para se apresentar por aqui. E aí, portanto, agora voltamos ao Infantil 1, a Letícia Evangelista Lisboa. Tchau. Tchau. E aí, portanto, mais uma super apresentação aqui na Arena Carioca 3. Sim, com certeza. O nível dessa apresentação, dessa final de fita está muito bom, realmente, Marcelo. As meninas estão dando conta do recado. Elas que são ginastas de 11 e 12 anos, são ginastas nascidas em 2007, 2008, bem novinhas, mas já com bastante responsabilidade. E, portanto, mais uma apresentação já já se encaminhando. Agora, apresentação no Infantil 2, da Luísa Pugliese Campineiro, São Paulo. Vamos à apresentação dela com a fita. E aí, portanto, mais uma apresentação já se encaminhando. E aí, portanto, mais uma apresentação já se encaminhando. E aí, portanto, mais uma apresentação já se encaminhando. E aí, portanto, mais uma apresentação já se encaminhando. E aí, portanto, mais uma apresentação já se encaminhando. da música, ela fez uma primeira parte da coreografia onde ela teve algumas faltas, mas não desconcentrou conseguiu terminar e fazer a coreografia bonita até o final tá de parabéns tá aí portanto a Luisa Pugliese voltamos agora ao Infantil 1 com a Alana Caroline da Silva, Alana Silva do Sadia do Paraná vai se apresentar daqui a pouquinho aqui na Arena Carioca 3 esse é o Parque Olímpico do Rio de Janeiro e essa é a TV CBG na TV N Esportes transmitindo tudo do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica aqui na Arena Carioca 3 Alana Silva As I walk along I wonder What went wrong with our love A love that was so strong And as I still walk on I think of The things we've done together While our hearts were young I'm a walking in the rain Tears are falling And I feel the pain Wishing you were here by me To end this mid to three And I wonder I wonder I wonder I wonder I wonder I wonder Oh Why She ran away And I wonder Está aí, Alana, portanto, do Sadia do Paraná, Carol. Excelente apresentação. Fez um final um pouco inseguro, mas conseguiu terminar juntinho com a música. Lembrando que nesse último aparelho, né, Marcelo, muitas já participaram da mãos livres, já participaram do arco, da massa, e aí chega na competição de fita, elas já estão um pouco mais cansadas, então maior o desafio aí para a atleta. Agora a Natália Metzner, atleta Agiblu, Santa Catarina, a sexta a se apresentar com a fita no Infantil 2, TV CBG, ao vivo da Arena Carioca 3. A Natália Metzner, atleta Agiblu, a gente tem que ver se apresentar com a fita no Infantil 2, a gente tem que ver se apresentar com a fita no Infantil 2. It's hard to breathe Trying hard to fill the emptiness The peace is gone Left the puzzle alone You are beautiful No matter what they say Words can't break you down Oh no You are beautiful In every single way Yes, words can't break you down No matter what we do No matter what we say We're as long as time to do No matter what we say Muito boa essa música Está de parabéns A ginasta E também a treinadora Portanto, agora o Brasil Trazendo detalhes técnicos Das apresentações Agora teremos A Isabelle Silva Do Sadia do Paraná A penúltima Se apresentar com a fita No Infantil 1 Vamos acompanhar a sua apresentação Isabelle Silva na quadra No Infantil 1 La maté Sorites Música Música E aí, Carol, mais uma apresentação por aqui. Caprichou, arrasou, muito bonito, algumas imprecisões mais na primeira parte da coreografia, na parte da execução técnica, mas nada que tire aí o brilho de estar numa final de um campeonato brasileiro caixa tão importante como esse. Com certeza essas meninas estão tendo um dia que elas nunca vão esquecer, dentro do Parque Olímpico. É, um dia inesquecível mesmo para todos nós, né? Um dia inesquecível para todos nós, com a CBG tirando onda com essa iniciativa, né? Hashtag Valeu CBG, hashtag O Futuro Chegou, hashtag Tirando Onda CBG, aqui direto do Parque Olímpico. Agora, mais uma a se apresentar. Por aqui, voltamos ao Infantil 2, desta feita, a Ana Clara Ferreira. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí, portanto, mais uma a se apresentar, Carol. Muito bonitinha, a escolha da música, eu adorei também, com certeza, aproximou mais o público da coreografia. Está de parabéns. Daqui a pouquinho, teremos a apresentação da Letícia Silva, que será a última a se apresentar no Infantil 1 com a fita, faltando no Infantil 2 ainda, a Maria Eduardo Oliveira, Ana Clara Pereira e a Lisa Schultz. Todo mundo se apresentando por aqui, uma alegria só. Fala aí, Carol. Só lembrando, dos quatro aparelhos, duas músicas podem ser cantadas com voz e palavras. Então, duas músicas, elas podem escolher mais populares, mais cantadas com voz e as outras duas mais instrumentais, mais clássicas. Está aí a Letícia Silva, da Agir do Paraná. Você vem com a gente por aqui. Essa é a TV CBG na TV N Esportes. A Letícia Silva, da Agir do Paraná. 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 Um luxo, mais uma super apresentação aqui na Arena Carioca 3. Sim, ela começou muito bem a apresentação, muito animada, muito alegre, mas aí depois que a fita embolou no estilete, ela teve que trocar de fita, é um direito da ginasta, a ginasta pode pegar o aparelho reserva, daí ela é muito triste, porque realmente é muito treino e aí a fita embolou no estilete e ela não conseguiu continuar a apresentação, mas mesmo assim ela pegou o aparelho reserva e continuou até o final. Uma salva de palmas aí, dona Carol. Ah, chegando aquele café de pertíssimo, obrigado André. Demais, demais. Bom, daqui a pouquinho, assim que acabarem as apresentações, a gente vai dar notas, medalhas e tudo isso aqui na fita no Infantil. Agora, continuando por aqui, a Maria Eduardo Oliveira de Osasco, São Paulo, a oitava a se apresentar no Infantil 2 com a fita. Maria Eduardo Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG na TV N Esportes. Vem com a gente. Maria Eduardo Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. Maria Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. Maria Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. Maria Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. Maria Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. Maria Oliveira, seja bem-vinda à tela da TV CBG. aqui com a gente, desculpa o garoto você vai fazer cara feia, você é maior pra mim pelo menos pra mim, Zé tá aqui e pro público também que tá se deliciando com seus comentários com as suas visões técnicas desse super evento, parabéns à TV CBG mais uma vez com a TV N Esportes trazendo todos os detalhes aqui da Arena Carioca 3 todos os detalhes aqui do Parque Olímpico do Rio de Janeiro dona Carol é isso aí, ainda temos agora mais duas ginastas, né, pra fechar aí a categoria infantil nível 2 e logo depois vem a apresentação da Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica agora a Ana Clara Pereira do Tuiuti Paraná, vamos apresentação dela Tuiuti Paraná, vamos apresentação da Seleção Brasileira Tuiuti Paraná, vamos apresentação da Seleção Brasileira Tuiuti Paraná, vamos apresentação da Seleção Brasileira E, portanto, mais uma apresentação por aqui. A apresentação da Ana Clara Pereira, de Tuiuti, no Paraná. Carol Brasil Jim, que agora foi mais feliz. Ele ficou lá pertinho da quadra. Queria ver de perto, hein, garoto? Sim, fui lá conferir como é que está muito bonito esse ginásio, com a presença de muita gente da comunidade da ginástica, não só os pais. E é sempre uma emoção ter um campeonato desse aqui no Parque Olímpico, com essa energia olímpica. Muito boa a apresentação. Está de parabéns à ginasta e à treinadora. A última a se apresentar, no Infantil 2, a Lisa Schultz, a GRD Joinville, de Santa Catarina. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a sua apresentação. Você vem com a gente, participe com a gente, com a hashtag CBGinástica ao vivo. Essa é a TV CBG, na TV N Sports. Vamos juntos nessa, com a última apresentação. Imagens belíssimas aqui agora para a gente, mais uma vez. Vamos nessa, hein? Lisa Schultz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Encerrando o Infantil 2 com a fita, a Lisa Schultz. Tivemos realmente grandes apresentações com a fita no Infantil, hein, Carol? Grandes apresentações. Sim, com certeza, as ginastas e as treinadoras estão de parabéns por apresentarem esse espetáculo aqui para a gente. Tivemos apresentações de fitas que são, é o aparelho mais popular da ginástica rítmica, né? Apresentações muito bonitas, ginastas com nível técnico muito bom. Com certeza são as ginastas do nosso futuro aí do infantil. O Michael diz aqui, ó, perfeita transmissão do Campeonato Brasileiro, sensacional. E pergunta para você, Carol, o resumo que você faz do nível da competição até agora, o que você espera do adulto? Está aqui o Michael Jonathan. Sim. Então, como eu falei, o nível técnico do infantil está bem alto. As ginastas fizeram excelentes apresentações. Estão de parabéns. A gente está no caminho certo, com certeza com muito treino.